Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, vou trazer mais um vídeo aí de Free Fire sobre o tema Redenção 2.0, mano. Talvez você esteja entrando agora no Free Fire, talvez você não entrou pela parte da manhã e tá meio perdido aí do que que tá acontecendo, galera. Então eu vou explicar pra vocês como que vocês vão tá pegando aí a skin, a skin aí, é... Fogo Faminto e como também você vai tá liberando aí os tokens, onde você vai achar, como que você vai achar, o que você vai fazer neste evento pra você tá ganhando muita coisa de graça, de graça, maluco. Então já deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, ok, galera? Então vamos nessa, galera. Pra quem assistiu o vídeo anterior que eu postei aqui no canal, onde eu entrei no servidor do Latam, que já tava aberto e lá eu mostrei como que eles estavam dando, né, a skin aí temporária. E agora, mano, chegou aqui no Brasil, agora que eu entrei, agora são mais ou menos por volta de meio-dia do dia 25 de junho, e chegou no Brasil também, mano, então é a skin temporária. Então você vai poder jogar aí durante sete dias até você conseguir juntar todos os tokens pra você pegar ela definitiva, você vai poder jogar com ela de graça durante sete dias. Como que você faz pra recolher, mano? É só você vir aqui no seu correiozinho aqui na parte de cima, tá? Tem aqui a partezinha do correio ali, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu ativar aqui meu mousezinho, pra vocês poderem ver aqui, ó. Você vem aqui, ó, tá vendo aqui meu mouse? Vem aqui no seu correio e vai ter aqui, ó, Redenção 2, a revolta, a Redenção começou desta vez com mais fúria. Junte-se a esse grande evento e lute pela sua crença, beleza? Então você vai coletar aqui, ó, e você já vai tá ganhando ela aqui temporária por sete dias, tá? É o suficiente pra você tá jogando aí. Ué, não pediu de coletar não, mano, o que que foi isso, ó? O que que é isso, Garena? Não vai me sacanear não, Garena. Bem, mas ela vai tá aí, tá? Você vai poder coletar ela, deixa eu ver se ela já veio aqui pro cofre, mano, porque tá bugada aí meu trem, hein? Mas ela vai tá chegando ali no seu e-mailzinho, você basta ir lá e, ó, é minha internet, mano. Minha internet eu acho que caiu aqui, tá? Mas, bem, vocês viram ali que vai tá aqui em cima, né? Vai tá aqui, ó, você vai entrar no correio, vai coletar ela, vai equipar ela e você vai poder tá jogando com essa skin, que é muito bacana. No outro vídeo eu mostrei lá ela. Eu vou reiniciar aqui, mano, meu Free Fire, que eu acho que deu B.O. aqui, hein, mano? Não sei o que que deu ali, não sei. Será que a Garena atirou, mano? Não, acho que não, hein? Mas vamos lá, vamos entrar novamente. Então você vai poder coletar ela por sete dias, né? E também os tokens de redenção, que é aquele tokenzinho amarelo, ouro, sei lá. Ele está dropando no mapa. Como que é dropando no mapa, mano? Ele tá aparecendo no mapa, tá? Tá aparecendo dentro das casas, no meio dos caminhos aí, rodando aí pelas cidades, né? Tem bastante deles, é só você cair e sair procurando, beleza? Deixa eu ver se já caiu aqui mesmo, ou se eles tiraram, eu acho que não, mano. Não é possível que a Garena atirou. Ó, vamos fechar aqui os fãs, né? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Você vem aqui na sua caixa de e-mail e tá aqui. Agora eu acho que vai dar de coletar, hein? Vamos coletar tudo. Beleza, peguei tudo. Agora eu vou equipar tudo pra gente ver aqui, ó, nos detalhes. Essa skin é muito bacaninha. Cheio dos efeitos de fogo e tal. E nada mais pra combinar do que essa dozezona de fogo, né, mano? É da hora. Então, galera, aí você vai clicar aqui nesse índice da redenção. Você vai escolher o seu time, caso você ainda não tenha escolhido. Eu já escolhi aqui os cavaleiros. Até porque ele tá ganhando, tá com quase 20 mil aí na frente. 12 mil, 14 mil de pessoas aqui. E aqui tem 86 mil. Aqui tem 86 mil, aqui tem 107 mil. Então ele tem 14 mil na frente. Então eu escolhi esse lado aqui, tá? Que eu vou pro lado que tá ganhando, né, mano? Não quero perder. E o que que vai acontecer? O time que ganhar desse aqui, quando terminar esse evento aqui, dentro de 18 dias, o time vai ganhar 2 vouchers da incubadora, 2 tickets de arma royale, 2 tickets de diamante, beleza? E aqui no modo redenção é onde você vai fazer as missões diárias aqui. Missões de carne e oficina são missões diárias que vai ter o tempo pra você completar e o tempo que ela vai resetar. Ela reseta todo dia às 4 horas da manhã, beleza? Durante esse tempo aqui, você vai poder coletar 1, 2, 3, 5, são 6, 5, 9 tokens, tá? 9, 9, 9 pontos de carne e oficina. Você vai poder pegar. São 10, aliás, tá? Ó, 4, 7, opa, calma aí, calma aí. 7, 8, 9, 10. São 10 pontos de carne e oficina que você vai poder coletar. Lembrando que os 100 primeiros vão ganhar outras recompensas, tá? Então, você tem que, quando deu 4 horas, correr e completar logo isso aqui o mais rápido possível, beleza? Hoje, as missões foram de login diário e jogar uma partida. Pode ser que a Garena mude isso aqui pra bater tantos inimigos e tal, entendeu? E junto com isso, ainda você vai coletando aqui, ó, token da redenção, tá? Eu já tenho 7, mas aí aqui dentro não tem 7, só tem 3. Como que você vai coletar? É isso que eu falei, é no mapa. Você vai estar andando aí no mapa e você vai estar achando espalhado pelo mapa. Dentro das casas. Eu fui muito em Pochinox. Pochinox eu achei 3, tá? Só em Pochinox eu achei 3. Em Cocatua também tem, tá? Várias cidades. Essas cidades que tem bastante casinha é o lugar onde mais tem desse token aqui, beleza? Aí você pergunta assim, mas tá, beleza. Aí tem a loja da Gang, né? Aqui na loja da Gang, nós temos duas áreas. A assassino e a executor. Na assassino, você tem aqui essas pranchas, esse banner e esse avatar. Eu já tinha esses 3 aqui, tá? Então não precisa eu trocar. Mas aí tem aqui, ainda tem isso aqui que você pode coletar 10 bichinhos desse, tá? São 5, 5 token, é... Não quer o nome desse token? 5 token redenção pra trocar por um bichinho desse plantar no lobby. Árvore de lobby, estátua da redenção. Você planta no lobby lá e pode pegar diamante, né? Então, você pode coletar até 10 bichinhos desse aqui, tá? E cada um desse aqui vale 5. Como isso aqui é encontrado no mapa, então corre, pega bastante, mano, e vem aqui e troca. Do desse aqui, que é o token de recompensa, você pode pegar até 99. Só que são 3 desse aqui. Só que detalhe, galera, deixa eu dar uma real aqui pra vocês, mano. Não fica coletando logo isso aqui. Porque se essas árvorezinhas aqui começar a ficar difícil de aparecer, você não vai conseguir liberar aqui, ó. Tá? Pra você liberar o executor, você precisa ter 10, tá? 10 pontos. Aqui, ó, 10 pontos de redenção. 10 pontos de... Como é o nome disso aqui? 10 pontos de carnificina, aliás. Você precisa ter pra você poder liberar ali na loja aqui, ó. Loja da gangue. Pra liberar aqui, você precisa de 10 pontos assassinos pra poder liberar, tá? E... É 10? Vamos ver aqui mesmo como é. É, o executor desbloqueia... 10 não, é 50 pontos de carnificina, cara. Pra você poder liberar aqui, tá? Desculpa aí, galera. Desculpa aí. É que eu me mandando com esses nomes desses tokens aqui. Então, esse aqui é ponto de carnificina e esse é token de redenção. Então, aqui você precisa de 50. Eu tenho 10, falta mais 40, tá? Que esses 10 é coletado todo dia. Então, só daqui a 4 dias, ou seja, dia 29, praticamente, que vai poder liberar aqui. Se você não gastar em outras coisas que aparecer por aí pra gastar esses tokens, tá? Mas, pra você comprar essa skin definitiva, você vai precisar de 10, 20, 30, 40, 50, 60... 60 tokens de redenção. Então, por isso que eu falei. Não é legal você pegar e ficar gastando com isso aqui. Ou ficar gastando com essas árvores de lobby. Vai juntando. Se você quer pegar essa skin definitiva, junta tudo primeiro. Depois que você fez os 60, aí o que vier depois, você vai trocando por essas outras coisas, mano. É uma dica aí bacana pra você ir conseguir pegar essa skin definitiva o mais rápido possível, beleza? Mas isso aqui não vai liberar agora, cara. Não adianta nada você ter os 60 tokens aqui. Só vai liberar quando você tiver 50. 50 pontos de assassina aqui, ó. 50 pontos aqui, tá? 50 pontos de carnificina. Se você não tiver os 50 pontos, não vai liberar aqui, tá? E os 50 pontos, como eu disse, você ganha nas missões de carnificina aqui, ó. São 10 por dia, beleza? Então, dentro de 4 dias que você vai conseguir liberar ela. Lembrando que a gente ganhou a skin temporária por 7 dias, beleza? Então, é mais ou menos isso aí que funciona, tá? E, como eu falei, os tokens você acha na partida, beleza? Deu de entender outro dia, ó, galera? Se não entendeu, comenta aí que a gente tem o maior prazer de gravar de novo e explicar nos detalhes aí pra vocês, ok? E, galera, uma notícia boa, mano. Diz que a calça angelical vai estar voltando, cara, num evento aí, hein? Vai ser uma calça angelical temporária. O canal JohnTV fez um vídeo, tá? Só você pesquisar aí JohnTV aqui no YouTube. Vai lá e passa lá e comenta lá. Vim pelo Marcelotec lá, tá? Pra você ver a notícia lá da calça angelical. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Agradeço de coração aí você que assistiu até o final aí. Deixa seu like e se inscreve se não for inscrito. Estamos juntos. Fiquem todos com Deus e eu fui. Deixa seu like e se inscreve.